Minha voz é assim queixosa, você é a mais formosa, nossa luta recebou A certa vez que um desejo, me provolava o mel do beijo, a dor ia me forcer Lá no trio da bachada, requim da luteada, me baixou no P.V.P. Lá no trio da bachada, requim da luteada, me baixou no P.V.P. Lá no trio da bachada, requim da luteada, me deixou de ter saudade, este pobre coração Foi-se embora da cidade, me deixou de ter saudade, este pobre coração